Reaberto há um mês após um período de portas fechadas para a revitalização, o Museu Ferroviário apresenta ao público uma nova exposição. Ferrovias muito além dos trilhos. Dividida em duas salas, a mostra é dedicada às contribuições da ferrovia e dos ferroviários, tanto no mundo como no Brasil e em Jundiaí. Para a gente, a reabertura do Museu do Ferroviário tem vários significados. Primeiro que a gente recupera esta área hoje, esses dois amplos salões que são parte do museu. E a proposta nesta recuperação e nessa entrega desse museu é justamente a gente valorizar a memória ferroviária desse espaço. Então, esses dois ambientes que a gente hoje tem reabertos e recuperados, a gente recuperou os pisos, as paredes, refez uma iluminação para valorizar os objetos de valor histórico da ferrovia e também valorizar a memória das pessoas que fizeram parte desse grande monumento, desses prédios que trabalharam por aqui, mas que também trabalharam nas linhas férreas. Este ano comemoram-se os 150 anos da primeira viagem de trem da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que por conta de uma epidemia na época de febre amarela, Campinas decidiu transferir as suas oficinas de locomotivas para Jundiaí. Agora, coincidentemente após a pandemia de Covid-19, o museu reabre com uma homenagem a esta memória e principalmente a contribuição de seus trabalhadores e trabalhadoras. A gente fez questão de trazer para a exposição as datilógrafas, as telefonistas, as pessoas que por muitas vezes não aparecem quando a gente fala da história da ferrovia, mas que elas foram fundamentais para que a ferrovia chegasse onde chegou e tivesse a importância que teve. A gente vê que pelas peças até os próprios escravos são lembrados nessa história. Exatamente, porque a gente quis demonstrar que muitas vezes as pessoas que não estavam sendo lembradas são importantes, então muitos negros escravizados fizeram parte dessa história e eles estão aqui nessa exposição. A gente sabe muito bem hoje em dia que qualquer gestão só é bem sucedida pelo grupo de pessoas que estão envolvidos, então por isso da importância de falar dessas pessoas e também é importante lembrar fatos ruins da história e que não podem ser repetidos. O museu recebe cerca de 50 visitantes por dia, boa parte deles de outras cidades e estados. Logo na chegada ao museu, o visitante se depara com uma entrada de estação ferroviária, simulada por um balcão de vendas de passagens, mas o que mais chamou a atenção da pequena Isabelle foi um acervo de câmeras fotográficas da época. Eu achei muito legal as partes das câmeras, as imagens aqui. E hoje você veio fazer esse passeio especial por quê? A gente foi ali tirar meu RG e aí eu passei aqui para dar uma olhada. Outra surpresa que chama a atenção da criançada é a maquete da ferrovia em funcionamento. Faz muito sucesso ter essa maquete que está aqui pertinho da gente, porque ela traz esse dinamismo, ela mostra esse amor, porque veja, inclusive é legal dizer, para a gente reabrir o museu, essa maquete não funcionava. E nós contratamos um ex-ferroviário, que hoje é ferromodelista, para recuperar essa peça. O Museu Ferroviário fica aberto para visitação de terça a domingo e aos feriados das 10 às 17 horas, com entrada e estacionamento gratuitos. O Expressa Jundiaí fica na Avenida União dos Ferroviários 1760. Vem aqui, é muito legal. Tem várias partes dos sinos, os setores e as câmeras, que foi a parte que eu mais gostei. O Expressa Jundiaí fica na Avenida União dos Ferroviários 1760.